Mariana Léfica é uma coisa mais simples, mas não existe uma Mariana Léfica não, tem uma cultura, tem uns processos diferentes que tem que ser seguido. O que é saboroso? 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 Também virou papo. O que é saboroso? Só que grava uns 4 minutos, senão... Fizando o arroz. Fizando o arroz. Só vai faltar peixe. Mas olha, tem muitas famílias ainda japonesas que não fazem uso de aparelho, sabia? E eles acabam fazendo uma panela condicional, né? Estragando. Porque a panela condicional, se você tirar por menos de 3 segundos... Só para saber se é saboroso. É um mito. É um mito, não sei como pode falar essa palavra. Não pode abrir a panela para você ver o arroz. O que é saboroso? 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 O que é saboroso?